Quando a gente foi se apresentar a primeira vez no Raul Gil pra fazer o clipe pra Sony, nós fomos numa casa de aviamento, compramos uns 20, 30 metros de lona. Aquela porra era lona, não é possível. Porque era o seguinte, a gente queria ser o Roça Negra. Não é? Mentira, Wagner. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor. Aí era o seguinte, lembra que Dona Terezinha fez as calças pra nós? Aí, pô, a onda era o seguinte, aquelas camisas agarradinhas, cada um com a cor. E aquela calça... Baby look, baby look, né? A calça guia. Santo Tropeito. Nem os piores jogos de futebol, você nunca viu tanta bola dividida como as calças que a gente... Ai, meu Deus! A bagulha era louca, a bagulha era louca. Bom, gente, vou fazer agora o jogo com vocês dois. Olha só, eu vou deixar. E o Vagnin vai ser o juiz do jogo junto comigo, olha só. Vou fazer algumas perguntas, vocês vão ter que me dizer, vocês irmãos gêmeos. O Vagnin vai me dizer se vocês estão falando a verdade ou se vocês estão... Mentindo. 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 Quem de vocês, quando era criança, fazia mais bullying um com o outro? Peraí, vamos ver. Ai, cada um se acusou. Devia ser uma desgraça, né, gente? Gêmeos é o seguinte, quando tu não sabe quem fez a merda, apõe os dois. Ih, lá em casa também era assim, né? E a gente nem é gêmeo. Não, mas... Bom, quem namorava mais? Vagnin já sabe, Vagnin já sabe. Ele. Garoto piranha. Garoto piranha. Mas dava confusão? Não namorava uma, aí a outra pegava, não tava na sua cara porque você pegou a outra escondida. Quem era o melhor aluno na escola? Ih, gente, tu não é bem, não? Ah, é a seca. Vou te contar uma parada. Eu fui fazer, eu tava na faculdade, entrei na faculdade, de outra, né, de trouxa. Porque aí o meu irmão tava fazendo, eu falei, pô, eu tenho que fazer também. Qual curso? Administração. No primeiro ano eu fiquei em contabilidade. Em DPE. É, e eu falei, pô, a Márcia, memória show, né, em contabilidade. Falei, pô, vai lá, faz essa prova pra mim, bicho. Pô, tu assina lá. O grande lance que eu sou o Dester, eu ia caramba, mas pô, ninguém vai se ligar. Depois tu coloca Wagner, né? Wagner Duarte, Márcio Duarte. Falei, tu coloca Wagner. Não, meu fô. Isso aqui é um... Não foi, claro. Nerd. Eu bombei, bombei. Ai, graças a Deus que no segundo ano já aconteceu o bagulho do cara a metade, eu já mandei ir. Falou beijo, tchau. É, tchau. Quem se metia mais em confusão? Ou quem se mete mais em confusão até hoje? Ih, mas confusão de equilíbrio. Não, deixa eu falar. Mudou a vez com uma balada? Bicho, pô, tô numa balada? Pô, sem querer eu pisei no pé de um cara. Pisei no pé de um cara, tava meu irmão, e eu não encontrava esse. Aí eu falei assim, pisei no pé de um cara, o cara, pô, e tava com aquele grupo, pessoal, de uma, né, de uma galera e tal. Porra, o cara, ah, vai te quebrar. Falei, mano, eu vou embora. Deu, eu saí fora naquela época, não tinha celular, não tinha nada. Meu, fui embora. Daqui o pô, meu irmão, volta. Eu vazei. Cheguei em casa, suado, que nem um... Porra, quase que eu apoio. Eu falei, porra, tu é trouxa, te procurei pra cá. Eu falei que o cara queria confusão. Porra, aí botaram e ficou. Ficou, ficou, ficou na porra do Marley. A última. Qual dos dois participou mais da banheira do Gugu? Aqui, ó. Era o rei, meu. Quantas vezes? Porra. Você era obrigado? Tinha o seguinte, as pessoas não entendem, rolou até um papo na época, que isso é um barato muito sério. Rolou um papo na época, o Wagner sabe disso, porque eu era namorado do Gugu. Cara, isso me quebrava. Era um bagulho muito louco. Eu não quero saber da sexualidade do Gugu e, porra, de ninguém. Cada um tem a sua, só que a gente tinha um contrato com a gravadora, no qual rezava que a venda dos nossos discos é verdade. Porra, os programas, porra, tinham uma porcentagem, cara. Entendi. Porra, então toda semana a gente tava ali. Nós fazemos aniversário no dia 16 de outubro. Cara, pra falar a verdade ou pra mentir, eu não sou transparente pra caralho. Comigo não tem papo na língua, não. Eu cheguei a desmarcar o aniversário meu porque marcaram o programa de televisão, porra, no dia que eu ia fazer o aniversário tive que, porra, desmarcar com mais de 200 pessoas, entendeu? Porra, e a gente, de boa, a gente olha, obrigado. Não, eu não tô falando mal. Me entendam. Cara, era uma época que, porra, a gente... E a televisão era bem louca, né? Era muito louco, era muito louco. Porra, eu, se você perguntar pra mim, porra, você voltaria a fazer tudo aquilo que você... Votaria, com certeza. Eu não tô aqui reclamando do que eu fiz. É que algumas coisas eram umas imposições, cara. Existiam umas imposições. Me desculpa, porra, o meu sincericídio. Mas, porra, eu sou assim, cara. Eu sou sincero. Maravilhoso. Mas não me arrependo, juro. Não me arrependo de... Traga uma banheira pra caras, Brasil. O que vamos ter aqui? Se botar a banheira aqui... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nem todos os jogos tem bolas de bebida, gente. Tchau.